O Walter pediu para gravar um vídeo, porque ele tem uma coisa importante para dizer, nós não sabemos o que é... Walter, Luís. Então, é assim, é só para vos dizer que amanhã... Mas não me esqueça de dizer, peraí, 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 peraí... Amanhã... Aliás, peraí, 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 peraí... Posso dizer o que eu ia dizer? Não, acho que eu vou ter gravado o vídeo que é meu a falar e vou deixar o que eu vou lá. Mas não é, eu quero! Ah, mas tu precisaste estar gravado pelo falar! Eu vou, eu vou! Mas isso acaba aí! E ela ficou na música para eu cantar! Olha, eu vou cantar o jogo! Pode falar! Mas eu não sei! Mas eu não sei! Pode falar! Pode falar! Eu estava aqui aí, porque eu ia falar sobre a vida de todos e a meninais, E eu ia fazer um comunicado importante! Pai, eu ia fazer uma merdação! Pai, eu ia fazer uma merdação! Não, 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 não... Pode falar! Mas não há mais tempo para ver o outro! Pois lá, mas eu vou ver os caras! Pode falar bem preciso de todos! E as coisas a descartar também, mas vai-te a contar. E as pessoas a falar ao mesmo estilo, nunca mais. Mas eu vi só o que eu falar. Só eu a falar. Vi só o que eu falar. Te metes a gravar e eu falo, estás a ver. Quente-se. Víde-me a gravar e só eu que falo. Então eu estava a falar, eu ia começar a falar. Sim, diz lá. É só para dizer que o David Antunes e o Vinay de Baix é o que eu falo.